E agora em um minuto você fica por dentro daquilo que acontece e aconteceu também pelo Brasil e o mundo. Minuto JR. O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu hoje para 48, segunda defesa civil. São 47 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. As buscas por desaparecidos entraram no quarto dia. Até o momento 26 pessoas foram resgatadas com vida na região. O número de desaparecidos subiu para 57. A previsão da defesa civil é que chova 200 milímetros nas próximas 72 horas na região. O Papa Francisco fez hoje um novo apelo contra a invasão da Rússia à Ucrânia, que completa um ano nesta sexta-feira. Em sua audiência, o geral no Vaticano, o líder católico pediu que autoridades se empenhem concretamente pelo fim do conflito para alcançar o cesta-fogo e iniciar as negociações de paz. O Papa também pediu solidariedade com o materializado povo ucraniano que continua a sofrer por causa do conflito. O governo do Chile anunciou que quatro incêndios no centro-sul do país voltaram a causar preocupação pelas proximidades com áreas rovoadas. As chamas que começaram a castigar a região no início de fevereiro já deixaram mais de 20 mortos e mais de 7 mil desabrigados. Cerca de 450 mil hectares foram arrasados. Mais de 5 mil bombeiros chilenos e estrangeiros trabalham para conter as chamas. Legenda Adriana Zanotto